Com o apoio do Tecpar, uma startup está desenvolvendo um sensor que avalia a qualidade da água em tempo real. Quem tem os detalhes para a gente é o Pedro Brodybeck, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Isai, e todos que nos acompanham aqui no Paraná em Pauta. Uma startup apoiada pelo Tecpar desenvolveu um sensor que monitora a qualidade da água de captação. A tecnologia permite um diagnóstico em tempo real das águas de rio nascentes e efluentes. Os sensores também têm autonomia energética, com placas solares e baterias, que permitem o monitoramento contínuo por longos períodos de tempo. A empresa que desenvolveu esse sensor é a Chemical Inovação, e ela foi selecionada pelo edital mais recente da incubadora tecnológica do Tecpar, a Intec. Com a ajuda do instituto, a startup pode ganhar escala e desenvolver novas tecnologias com aplicação ao mercado. Mais informações você confere no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.